Abertura 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 Amém. 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 Fiala, Fiala, Fiala Fiala, Fiala Fiala, Fiala Fiala, Fiala Fiala, Fiala Fiala, Fiala 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 O que é o jomba? É o jomba, o que é o jomba, é o que é o jomba. É o que é o jomba. Bom ménage ao couple. Eu não souhaito que o bom-nheir da l'air couple. Olá, o que é o jomba? É o jomba, o que é o jomba? É o jomba, o que é o jomba? É o jomba, o que é o jomba, o que é o jomba? É o jomba, o que é o jomba. Comente ao couple. Amém. 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 Mãe diz que o amor é perfeito não existe Mas isso é por eles Eles nunca nunca conhecem Nunca foi meu amor A mim é meu amor Você me rende feliz Com você eu o melhor Você é meu coração Você é sempre lá para mim Desde sempre Você me diz que você é eu Eu quero ver você Eu estou de acordo A partir de hoje Não podemos nos separar Hoje é meu dia Você falou agora É meu turno Ele é meu coração Ele decidiu fazer de mim sua parte Como disse que o cacete Desde o céu está selado Ele disse que é meu escolha Eu sou sua reine Ele é meu coração Eu quero te amar 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 Eu sou a primeira vez. Em torna a mim, eu estou. Eu sou a primeira vez que eu estou linda. Eu lhejo muito bom. Eu sou o que. Eu estou me empurro. Eu tenho que chamar assim. Eu estou a mais. Eu estou a mais. Obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL